E chegamos aqui em Petrolinha e a gente vai fazer uma surpresa Minha irmã aqui, a gente já tá na casa dela E ela não sabe que a gente tá aqui E quando ela chegar, o meu cunhado levou ela pra o shopping Quando ela chegar, nós vamos estar todos na sala esperando por eles E eu tô falando tudo pra vocês, pra vocês acompanharem Eita, vamos botar um biquíni Pra tomar uma boia de piscina É o limão da titia e a melancia da titia Ela chegou, ela não sabe nada Mãe, a bola tava no chão Vai pra ele agora Vai pra ele agora Eu não acredito Eu não acredito que vocês estão aqui não, meu Deus Eu não acredito não Quem chegou, filha? Meu Deus Eu não acredito